Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor André Rosa da parte de Ciências Humanas e vim resolver essas questões aqui com vocês. Me acompanhe na leitura, caso você queira, até pareça esse vídeo para ler melhor esses textos que são apresentados. Vamos para essa primeira questão, analisar uma figura. Essa figura que está aí com uma legenda, que está aí com uma frase em inglês, tem a seguinte tradução. Nós podemos fazer isso, mostrando uma mulher, mostrando, vamos dizer, a sua força, empunhando ali esse momento. Aí é indicado como texto 1. Vamos para o texto 2. Para além dos suplementos de guerra, os Estados Unidos enviaram milhões de soldados à Europa no período entre 1941 e 1945, totalizando 16,1 milhões de norte-americanos envolvidos diretamente nos combates, o que representa aproximadamente 8% da população do país no período. Sendo os soldados, em sua maioria, homens, visto que a obrigatoriedade do alistamento militar se estendia apenas a eles, os postos de trabalho disponíveis foram preenchidos, em grande parte, por grupos que possuíam mais dificuldade de acessar certos ambientes. O cartaz de 1943 é fruto das problemáticas apresentadas pelo texto 2 e foi criado com o objetivo de... Aí a questão é exatamente tentar colocar nesses locais de trabalho as mulheres que diziam, como diz aí nesse primeiro cartaz, nessa apresentação do cartaz, nós podemos fazer isso. Então vamos atrás de uma alternativa que faça essa contextualização. Alternativa A, consolidar esposas que tiveram os maridos mortos na guerra. Não tem uma evidência em relação a isso. Elas estão substituindo homens, mas não maridos. Alternativa B, criar uma política financeira de incentivo à natalidade. Também não é apresentado dessa maneira, e sim a ideia de mulheres nos postos de trabalho. Alternativa C, criticar a discrepância salarial entre os gêneros. Não é falado de reivindicações nesse momento. Portanto, não se fala de salários ou condições de trabalho, pelo menos nesse instante. Alternativa D, impulsionar a inserção de mulheres no trabalho fabril. Que é exatamente isso. Saiam os homens para lutar na guerra, a mulher agora vai trabalhar. Alternativa correta. E a alternativa E, incentivar a formação acadêmica feminina. Nesse caso aí, está sendo apresentada somente a ideia de trabalho feminino. Uma outra questão que podemos aqui pensar sobre ela, essa questão que começa exatamente com esta figura, que tem também aí uma indicação de legenda dizendo, esta é uma área branca, onde um senhor de cor, um senhor de pele escura, ele está encostado em uma árvore. Aí, diz assim a questão. A segregação racial praticada nos Estados Unidos, findou em 2 de julho de 1964, com a Lei dos Direitos Civis. A fotografia, datada de 1963, revela. Aí, nós estamos com aquela velha problemática do racismo, que por mais que a lei seja benéfica às pessoas que são perseguidas, a gente nota, sem dúvida nenhuma, que ainda existem resquícios dessa perseguição. Então, vamos para alternativas. Alternativa A. A existência de uma convivência harmônica entre brancos e negros. Como nós chegamos aqui a entender que ainda existem resquícios racistas, mesmo com liberações, a gente nota que essa alternativa está falsa, porque não existe essa harmonia. Alternativa B. O movimento pacífico inaugurado pelos Panteras Negras nos Estados Unidos. Os Panteras Negras, que é um movimento em defesa dos negros, era extremamente radical. Por isso, não era pacífico. Alternativa C. A consolidação da conquista dos direitos políticos pela população negra. Não houve essa consolidação neste momento, porque se tivesse havido, quem sabe a alternativa A estaria verdadeira também, porque aí existiria uma harmonia. Alternativa D. A inexistência de políticas segregacionistas em espaços públicos nos Estados Unidos. E na existência, se nós estamos falando que o racismo era uma realidade, então existe essa política. Então, no final das contas, a alternativa está falsa também. Então, a alternativa verdadeira é a E, que diz, a importância da resistência civil para a conquista da cidadania da população negra. Sem luta, não existiriam esses direitos. E o negro persistiu até conseguir realmente todo esse processo para ter essa liberdade e essa cidadania na sociedade norte-americana. Então, a alternativa E é a verdadeira. Até a próxima.